É sempre aquilo que você sempre foi, tá ligado? O que eu acho muito, muito, muita loucura, tá ligado? É, às vezes, as pessoas tentarem ser do jeito que nós é, tá ligado? Tipo assim, que nem você falou do Kevin, a pessoa tenta ser igual a ele Ou um bagulho que eu faço, a pessoa tenta ser igual eu Mano, desiste, mano, nada disso vai dar certo, mano Seja você mesmo, porque, mano, a cada pessoa é uma pessoa, tá ligado, mano? Eu tenho meu jeito de ser Ninguém vai conseguir ser do jeito que eu sou, que nem você é Ninguém vai conseguir ser do seu jeito Ninguém vai conseguir tocar violão que nem o mano, que o mano é o fenômeno Mesmo a feita Então, mano, tipo, tá ligado, mano? Cada um tem o seu jeito, mano E as pessoas tem que aprender a se conhecer Pra poder se expor e fazer aquelas outras pessoas se identificar, tá ligado? Falar, caralho, mano, olha esse novo humano que chegou, tá ligado, mano? Com jeito...